Me fodi Ou não Oh, sabia que eu tive um telefone igualzinho a esse? Vocês já tiveram um telefone desse, guys? Aí você ia olhar na Bina toda vez pra ver se não é sua mãe A Bina era onde tinha o telefone da galera Tem gente que nem sabe que porra é essa, né, mano? Engraçado O cara fala, caralho, telefone fixo, que porra é essa? O cara vai olhar o telefone fixo, mas sabe o que que é? Foi engraçado, mano Um telefonezão monstro desse Mano, eu lembro de um telefone da minha mãe Era um... da Vivo que ela teve Que era... mano, era muito monstro, mano Puxava anteninha os caralho, mano Era doido, filho Cuidado Ante inimigo na área Nossa, matei o cara lindamente Você tem uma ideia? A primeira pessoa, a primeira pessoa da minha família Tipo, digo, da minha família Eu, meu irmão Né, o meu pai A primeira pessoa da minha família a ter um celular iPhone Foi a minha mãe O primeiro iPhone foi dela Lá em casa Ela teve... eu não lembro qual que foi o primeiro iPhone que ela teve Mas ela ganhou um iPhone Já pica, mano, o telefonezinho Na época, né Agora eu tenho um iPhone mais... um dos mais pica E ela tem um mais... mais ruinzinho Porque ela fala Vou ficar com esse aqui porque eu tô acostumado Falei, ah, tá bom, mãe Eu tô... eu tô esperando sair o... o 15, né O iPhone 15 pra eu comprar pra ela Porque ela tá usando... mano, sabe qual que é o iPhone da minha mãe? É o 6S A minha mãe, ah, tá... não tá travando Eu tô ficando com ele Ela tá usando o 6S, mano Quando eu peguei o celular da minha mãe Parecia uma lesma de... tipo, usando Meu Deus Aí eu falei, mãe Quando eu vi o iPhone novo, eu vou comprar a senhora Só que ela não gosta do celular de madame, não Porque o celular de madame é que nem o meu, tá ligado? O celular de celular grande Que é aquele celular que tem... Que é... o Max, né E ela não gosta Ela é tipo eu Porque a mão dela é pequena Igual a minha Aí... aí tem que... como é que chama? Aí ela... ela me falou Ó, se eu for comprar, compra o normal Falei, então tá Aí eu vou comprar o S pra ela Porque... ela gosta de tirar foto, né E tudo mais O cara na frente O cara na água aqui, mano O fio da mãe Filho da mãe Fiscalidade de Akimbo, de F-Taxi, de nojento Para, 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 para que é o vídeo aqui rapidinho Pra falar sobre o mais novo patrocinador do canal do monstrão Que é a Kaspersky O melhor antivírus do mercado Ele tá tanto disponível para os PCs monstrões de vocês Quanto para os celulares Hoje em dia, é obrigatório a gente proteger as nossas informações pessoais Ter um gerenciador de senhas, um backup dos arquivos até para qualquer coisa E até um acesso a um VPN Para quando você tá em uma rede pública e quer evitar que algum mal intencionado roube os seus dados aí, né Dentro do Kaspersky tem tudo isso que eu falei e muitas outras funções E para nós existe o modo gamer Que soma toda essa proteção E não afeta em nada a altíssima performance Que a gente precisa naquela gameplay de altíssimo nível Ah, e tem mais uma coisa Nesse mês de junho A Kaspersky se uniu ao site chamado de Nuvem Para a galerinha que conhece aí Vende algumas keys de jogos e tudo mais Então, todos os consumidores que comprarem o Kaspersky Plus Durante o período da campanha Que vai até o dia 18 de junho Vão ser premiados com um voucher de R$10 Para utilizar em compras lá no site da Nuvem Então, não perde tempo Clica no link que tá na descrição desse vídeo Para assinar o Kaspersky hoje Com valor promocional E usando o cupom STOLENBR Com tudo em letra maiúsculas A Kaspersky ainda te garante Um descontão ainda mais monstro Já vi que não vou subir Já vi que tem uma mina de dispersão aqui Já aborta a missão Entendeu? Filho da mãe tá campeirando De mina de dispersão Cuidado! Vante saindo da AO Vante inimigo ativo Vante inimigo na área Tô escutando esse cara Tô escutando esse cara Embar de mim ainda Filho da mãe Véio Pai Se foder Vante inimigo ativo Tem cara aqui ainda Mano Mano, eu tô com a build da arma Errado, mano Agora que eu fui ver, véi Eu tô com a com o silenciador, mano Tá maluco? Eu tô com o silenciador nessa build aqui, véi Por isso que eu tô demorando pra matar algumas vezes Mateu o cara Ameno 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 Será que ele esqueceu? Ameno Ameno Será que ele esqueceu de me finalizar? Nossa, ele me derretou Que isso? Ameno Tá com a blue brick do passe? Eu tô Mas eu tô com a classe errada Não era pra estar com essa, não, véi Orra, meu Orra, meu Quanto que é a classe aqui? Na promotion Nice Quando dá pra comprar Ai, acabou a liquidation Droga Não gostoei Asmei Ai Peguei Nossa, eu tô com a coisa errada ainda Mas é muito mula, né, mano? Combra E pega a mesma Ah, mas é burro Pra caralho Eu morri aqui, não morri? É, foi aqui que eu morri Cadê o vagabundo que me matou? Não gostoei Asmei O COD me roubou o COD points Meu querido, relaxa Que pode tá bugado É normal, mano Esse jogo Esse jogo por completo É um bug Calma aí, mano Mandou uma mensagem no suporte Mas se eu fosse você Espera um pouquinho Que De vez em quando buga mesmo O COD points não carrega Tá ligado? Esse jogo é um bug, mano Relaxa Ah, o bot deu F? Não O bot não Ah, ele deu F mesmo Ele deu F mesmo Vou resolver aqui Terminando essa partida Eu vejo Acabei de ver Ele deslogou Ele deslogou Tem um cara aqui Deitado Oh, caralho Mano, como essa SMG Tá lenta, mano É que essa build Também é Parece que tá carregando Duas SMG numa só, mano É a minha build Original dessa arma Deus, que nível Não tava jogando Com isso aqui não, mano Muito lento, mano O bot tá tirando folga? Yes, sir Morreu O bot tá tirando folga Família Família O bot tem família O bot tem namorada O filho de uma Mãezinha Onde o filho da mãe Que me atira? Mano, eu vou pegar esse cara E meter a mão nele Pera aí, mano Cadê ele? Ali ele Irmão Você não vai sair vivo Com todo respeito, mano Você não vai sair vivo daí Não vai, mano Inclusive Acabou sua resurgência Vai pro próximo jogo Usa ISO do Nano É, posso testar Ó o cara Ai, que granadinhas gostosas Não gostei Amei Asmei Carai, fogo iminente Na quinta Save das urgências Coisa estranha Inimigo Descendo na área De olho no céu Esse aí se arrependeu, viu Boa Comprar um tripolo Movante Um, dois, três Arrombado de ares Vem, dois, três 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 Minas de dispersão Tio ativa O Esses caras vão vir tudo agora Meu irmão Pera, o cara tá do outro lado Ele tá de ghost Inclusive Vem, dois, três Meu Deus do céu É coisa Do Mano Vou fazer um negócio Ah, o cara já me viu Aí já era Morri, morri pra caralho Morri pra caralho Morri pra caralho Estou fucking dead Fucking dead Quitou 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 da partida Quitou demais E aí Monstrões Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso Aquele joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos O Monstrão voltou pra Twitch Então não esquece As lives do Monstrão São todos os dias A partir das 5, 6 horas Então fica ligado Lá no canal da Twitch do Monstrão Twitch.tv Balistone BR Beleza? Tamo junto Beijo do Monstro E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho